Pocahontas vai falar, na moral eu não me iludo Dá um grito no baile, quem tem amigo chifrudo Essa é hora e o momento, vou perguntar pras mulheres Quando eu falar, quando eu falar, quando eu falar Tudo chifrudo? Ela responde, claro que é Tudo chifrudo? Claro que é Ele é chifrudo? Claro que é Seu amigo é chifrudo? Claro que é Tudo chifrudo? Claro que é Ele é chifrudo? Claro que é Seu amigo é chifrudo? Claro que é Pode, 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 pode Mais um ritmo bolado, pra geral perder a linha É a hora e o momento de brincar, com as amiguinhas Pocahontas tá falando, olha se liga, digo como é Quando eu falar, tudo chifrudo? Você responde Claro que é, tudo chifrudo Ele é chifrudo Seu amigo é chifrudo Claro que é Tudo tudo chifrudo Ele é chifrudo Seu amigo é chifrudo Porque a rontaz vai falar Na moral eu não me iludo Dá um grito no baile Quem tem amigo chifrudo Essa é, essa é, essa é, essa é a hora e o momento Vou perguntar pras mulheres Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo Tudo chifrudo? Ela responde Claro que é! Tudo chifrudo? Claro que é! Ele é chifrudo? Claro que é! Meu amigo é chifrudo? Claro que é! Claro que é! Tudo chifrudo? Claro que é! Ele é chifrudo? Claro que é! Meu amigo é chifrudo? Claro que é! Claro que é! Pega mais um ritmo bolado pra geral perder a linha É a hora e o momento de brincar com as amiguinhas Pocahontas tá falando, olha, se liga, digo como é Quando eu falo, tudo chifrudo? Você responde Claro que é! Tudo chifrudo? Claro que é! Ele é chifrudo? Claro que é! Meu amigo é chifrudo? Claro que é! Tudo chifrudo? Claro que é! Ele é chifrudo? Claro que é! Meu amigo é chifrudo? Claro que é! É o L Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho, terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube